Abre para cá! Você só toma cuidado com quem vem da noia ali, tá? Lá atrás, lá atrás, Renato! Vai, não está existe? Tomou aí já, não tomou? Deixa eu ter mais um! Traz a maleta, traz a maleta! Alguém tem informação da maleta? Alguém tem informação da maleta? Vem, vai para trás, vai para trás agora! CQB é nosso, gente? Afirmativo! Nós estamos no primeiro tempo do CQB Ele está no CQB, está correndo, está correndo! Capa, Renato, como está a posição da maleta? Maleta do CQB! Posição da maleta na nossa base! Nós estamos na segunda sala! Maleta na minha mão Ali no fundo Cuidado aí Cuidado Sai Sai, sai, sai A esquerda lá tem um e a direita tem outro Deixa a maleta aqui Vou marcar, vou marcar, Rafa Rafa Rafa, passei Rafa, menos dois Vai Jack e Rafa em posição Meio dia é meu Direita é meu Vem um comigo Vem um comigo Tô vendo no funil, só no funil externo Limpo, limpo Limpo, limpo Pegou, pegou, pegou Vem Traz Pode vir, pode vir Que é que acaba, né? É aqui É Pode vir, que acabou Pode vir Acabou Acabou Deine Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri